E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, mais um vídeo da nossa série de zombies, como vocês estão vendo, essa gritaria de zumbi, olha isso, bom O último vídeo a gente foi no laboratório Manny, encontramos super zumbis, provavelmente a infecção saiu daí, maluco, se você não viu esse vídeo, dá uma olhada aí, tem uma playlist só de vídeo de zumbi, e dessa vez galera, nós saímos dali, vamos ter que encontrar um abrigo, porque como vocês podem ver, o inverno chegou, tá nevando, e daqui alguns dias, provavelmente, a cidade inteira será tomada pela neve, aí imagina mano, frio, zumbi não tá com frio não zumbi, tá com frio não zumbi, e o pior, eu estou sem carro, eu ia voltar lá pro, é uma série né, eu ia voltar pro, como é que chama, plataforma de petróleo, mas não vou porque, é, não há comida, mantimentos, então eu preciso resolver essa parada, velho, mas eu vou ter que limpar aqui uns zumbis mano, a noite ainda mano, meu amigo, tirar na cabeça esse movimento é difícil, velho, meu amigo, quanto mais eu atiro, mais aparece, meu, vou dar um tiro na, no corpo, aí, acho que dá pra ir hein galera, dá pra ir embora, cara, bom, se você não acompanha essa série, acompanha aí, esses carros aqui não tão funcionando, será que esse aqui tá funcionando? Tá com luz? Não, lascou mano, não vai, a gente não vai encontrar um carro cara, nesses lados aqui, funcionando, bom galera, pra quem não viu o vídeo passado, lá no laboratório, é o único local, local que tem energia, a gente foi, foi, ver o porquê, e a gente descobriu que lá dentro, tem zumbis, é, alienígenas, super zumbis, tá ligado? Bora lá, aqui tá tranquilo, mano, vou ver se eu encontro um carro, nesses lugares aqui, tem que encontrar um carro, mano, ó, as vezes nesses estacionamentos, eu consigo achar, mas vai ser difícil, olha a quantidade de zumbis ali, velho, olha isso, nossa, mano, não vou atirar, que senão eu vou, ali, será que esse carro tá funcionando? Não, olha lá, tá com defeito, caramba, velho, eu preciso ir pra cidade, mano, eu preciso ir pra cidade, encontrar um abrigo, porque senão lascou, eu tô vendo uma bolinha ali, ó, no mapa, pode ser que, que tenha pessoa, mas eu preciso encontrar um carro, galera, eu preciso encontrar um carro, porque andar isso aqui tudo a pé, não dá, mano, e ir pra achar, essas casas aqui não abrem, mano, ai, caramba, tirei sem querer, opa, eu tô ali, porração, cara, ele deve tá ficando, o carro tá funcionando, provavelmente não, eita, um zumbi aqui, mano, eu não vou encontrar um carro, velho, olha o tempo, ali galera, eu acho que provavelmente deve ter um carro ali, ó, naqueles aviões, bora lá, meu amigo, corre, 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 tá olhando no mapa, quantidade de zumbi que tem pra cá, já tá amanhecendo, velho, mas cuidado, mano, pra não ser atacado, né, mas a primeira pessoa assim, de repente, quando você vai ver, tem um zumbi nas suas costas, opa, opa, ver se essa caminhonete tá funcionando, eita, o zumbi tá pulando, velho, peraí, 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 ai meu deus, tá funcionando, ei, tá funcionando, vamos sair daqui, vamos sair daqui, tá lagando demais, velho, olha a quantidade, meu deus, vambora, vambora, quantidade de zumbi, velho, tá ficando muito frio, galera, nem sei quanto de gasolina tem essa caminhonete, velho, caceta, bom, o objetivo é encontrar um abrigo, passar o dia lá descansar, que a gente virou a noite, né, acordado, e depois ver o que vai fazer, eu acho melhor ir nessas galerias aqui, ó, aqui tem um local, que é bem difícil o acesso de zumbi, tá ligado, ó, tô vendo uns caras, hostil ali atrás, tem que tomar cuidado, ó, a gente vai ter que subir essa parte, já tá ficando de dia já, mano, eu acho que no apocalipse zumbi, o que seria mais zoado, seria tipo neve, tá ligado, sai da frente, sai da frente, é que o zumbi vai sair da frente, né, opa, peraí, ai, caramba, mano, tem muito zumbi aqui perto, véi, muito zumbi, véi, aqui galera, aqui é perfeito, mano, nossa, mas tá, vai que eu consigo guardar, vamos tentar guardar o carro aqui, ai, caramba, calma, calma, que dá pra passar, tem alguns zumbis aqui, mano, vamos lá, vamos limpar, pensa num lag, peraí, esse lag é por causa dos zumbis, mano, eles vêm muito rápido, mano, dá tiro de 12, sai 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 sai, nossa, tem um monte aqui, meu Deus, cara, será que eu consigo subir nessa alça aqui, mano, mas aqui acho que o zumbi sobe, ali ó, vou tentar subir ali, não sei como, ai, dá, 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 o agro sinistro, será que dá pra fazer uma campfire aqui, ó, não tenho coisas, mano, bom, enfim, galera, vamos descansar aqui, acho que será que dá pra ir naquela outra parte, mano, vamos descansar aqui, provavelmente, a neve vai cobrir tudo, mano, bom, galera, como previsto, ó, como vocês podem ver, a neve, a neve, a neve chegou, mano, olha como é que tá a cidade, cadê seu zumbi, velho, ó, esse desgraçado tá vindo aqui, mano, e a água levando, e a água levando, entra, 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 meu Deus, caraca, acho que não é uma boa ideia entrar aqui, velho, sério, mano, eu acho que não é uma boa ideia, mano, não é uma boa ideia entrar aqui, velho, é, como é que eu vou voltar com esse zumbi atrás de mim, mas aqui tá, meu amigo, cara, não foi uma boa ideia entrar aqui, mano, agora já era, galera, bom, seguinte, acabamos entrando aqui, não foi uma boa ideia, tá muito escuro, velho, por enquanto eu só tô vendo zumbi vindo daqui, talvez não tenha zumbi pra cá, mas a gente vai passar naquela parte do metrô, galera, enfim, é, o inverno chegou, a neve chegou, espero que vocês tenham gostado, o, vai ficar pro próximo vídeo, essa história maluca aqui, e é isso aí, se vocês querem ver se tem alguma coisa bizarra lá pra dentro, aguardo o próximo vídeo, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, obrigado, 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 galera, pela moral, por assistir, será que dá pra pegar essa água aqui? Não dá, velho, fui! tchau, tchau,